Tem que ser, né? Pelo menos tem que ser. Olha gente, o piso, um susto tremendo, viu? Susto tremendo na região noroeste da capital, o piso de um imóvel, onde funciona um bar lá no Pindorama, salve, salve Pindorama, o piso desabou na noite passada e deixou três pessoas feridas, foi um susto tremendo e por muito pouco não aconteceu uma tragédia. Renato Rios Neto, moradores aqui do bairro Pindorama, ainda estão muito assustados com o acidente que aconteceu no início da noite da quinta-feira. Olha só, o local foi isolado após o desabamento da parte do solo aqui deste comércio. A balagem acaba de cair aqui, tem três pessoas lá, sendo socorridas. Na hora do acidente, quatro pessoas estavam no comércio. O dono do bar, além de três clientes, o chão cedeu e eles foram parar debaixo dos escombros. Eu tinha acabado de sair daqui, estava chegando em casa, quando escutou o barulho, todo mundo correndo me chamando. Quando eu cheguei, a população não queria deixar eu ver, porque achou, você não vai aguentar, você não vai aguentar. Eu falei, eu quero ver, cadê o Miguel, eu quero ver o Miguel. Eu vi o pé dele lá naquela ponta ali, perto daquela grada geladeira. Aí eu mostrei, foi lá o pé do Miguel, aí eles foram tirando os trens. Aí eu fui mostrando, eles foram tirando, marrando, quando o bobeiro chegou já tinha socorrido. Agora, essa imagem é impressionante, deste veículo, que estava guardado na garagem, ao lado do comércio. O carro foi parar lá embaixo, ele está preso ali, né? E segundo informações do dono, ele não tem seguro. Prejuízo e muito susto. Eu estava desempregado, né? Voltei a trabalhar agora, tem o quê? Tem um mês, né? Carro sem seguro, tentando colocar as coisas em ordem, para ver se fazia o seguro. Esse carro também é uma fonte extra que a gente tem de complementar a renda da gente. Fernando, de 54 anos, teve apenas escoriações e foi liberado para casa após passar a noite no hospital. Não senti nada, quando eu dei por cima, já estava caído lá embaixo, lá. Foi a coisa de segunda, assim. O prado entrar lá dentro. Eu estou bem, graças a Deus. Nasceu de novo? Nasci de novo. No fim da manhã, foi a vez de seu Miguel receber alta. Ele foi abraçado pela esposa, que estava preocupada e sem notícias. O comerciante ainda estava abalado e sentia dores. Olha, eu só vi um estalo. Eu tenho descendo. Não vi mais nada. Susto, né? Um susto. Depois do susto, ficou o alívio e a esperança de recuperar o que foi perdido. Fazer o quê? E começar de novo. Que susto, hein? Imagina o povo lá tomando... Mas graças a Deus ninguém se machucou gravemente, né? Teve um susto e alguns ferimentos, mas graças a Deus. Como Deus tem evitado tragédias aqui em BH, hein? Nossa Senhora. Mandar um...